No vídeo de hoje eu vou falar sobre filhos rebeldes, como lidar. Para você que é pai, mãe e serve também para você que é professor, educador, que lida com crianças ou jovens e adolescentes de uma forma geral. Eu não vou falar aqui de filhos adultos, porque eu precisaria de um outro vídeo para isso. Então, filhos rebeldes, como lidar. Nós precisamos entender o que é um filho rebelde. As pessoas costumam confundir esses conceitos. Tem muita gente que escreve para mim, quando eu falo sobre rebeldia, a pessoa fala, ah, então a pessoa tem que aceitar tudo calado e tal. Não, não é isso. Por favor, não confunda. Procure no dicionário. O grande problema das pessoas é que elas não recorrem ao dicionário. Então, elas acham que pela cabeça delas, elas acham que uma pessoa que dá ideias é rebelde. Uma pessoa que dá ideias não é rebelde. Uma pessoa que discorda não é rebelde. Um rebelde é diferente. Por exemplo, um filho rebelde, ele falta com a educação com os pais. É isso que é rebeldia. Rebeldia é nunca aceita nada que alguém diz, nunca aceita uma ordem, nunca aceita uma determinação. É por isso que esse mundo está do jeito que está. Olha, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 55 anos. Sabe como é que meus pais lidavam com filhos rebeldes? Naquela época, eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso hoje, por favor. Sempre tem os críticos de plantão pondo palavras na boca da gente. Então, se você quiser pôr palavras na minha boca, fique à vontade, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas entenda, com 55 anos, meus pais não tinham problema de rebeldia comigo e com meus irmãos. Sabe por quê? Um olhar bastava. Eles tinham autoridade e nós tínhamos respeito. Se um dia nós éramos rebeldes, então no mesmo dia a gente já conhecia o gosto do negócio. Era chinelada, palmada ou castigo. Ou às vezes as três coisas. Hoje você fala isso, as pessoas ficam horrorizadas. Não, você não pode corrigir uma criança. Você não pode dar uma palmada. Então, pega essas crianças e leva para essas pessoas. Essas pessoas que acham que não tem que dar uma palmada, que é proibido fazer, leve para elas. Deixe elas criarem seus filhos. Então, vocês vão ver como é gostoso isso. Quem tem que cuidar dos seus filhos é você e sua esposa, ou você e sua esposa. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de maus tratos, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da palmada corretiva, eu estou dizendo do castigo na hora certa. Então, você precisa, a primeira coisa, filhos rebeldes, como lidar? A primeira coisa, você precisa saber o que é rebeldia. Seu filho é rebelde ou ele é voluntarioso. Seu filho é rebelde ou ele tem uma opinião forte. Seu filho é rebelde ou ele tem uma personalidade marcante. Seu filho é rebelde ou ele se recusa a ser mais uma das vacas de presépio que tem nesse mundo. A primeira coisa que você tem que fazer é essa distinção. Rebeldia tem a ver com não aceitar nunca nada, com não aceitar regras. Olha, você que é pai e mãe que está me assistindo, seus filhos têm que aprender regras dentro de casa, porque o mundo tem regras. Aqui fora, no mundo, quando eles forem adultos ou até antes, matou, vai preso. Roubou, vai preso. A não ser que ele seja político em Brasília, aí ele rouba e não vai preso. Mas qual a chance de seu filho ser político em Brasília? E é isso que você quer para os seus filhos? Que eles sejam políticos em Brasília? Dê melhor que eles sejam seres humanos. Melhor ser ser humano do que ser um lixo humano. Então, veja, tem que ter regras. Aqui fora tem regras. Eles têm que aprender em casa. É em casa que se aprende as regras. E vai depender de você. Você imagina que seus filhos vão trabalhar numa empresa, quando eles forem jovens ou adultos. Eles vão poder ser rebeldes o tempo todo? Gente rebelde não para o emprego nenhum. Eles têm que aprender a ter ideias próprias, mas respeitar as regras. Existem regras no mundo todo. E tem que ensinar isso em casa. Então, como lidar com um filho rebelde? Ensine as regras desde pequeno e o que vai acontecer se eles não respeitarem as regras? Ensine a eles a assumirem as responsabilidades. Nunca aceite que eles elevem o tom de voz com você. Eles têm que aprender respeito. Respeitar os mais velhos. Mas você é pai e mãe e eles têm que te respeitar. Quando eles são crianças, ponha de castigo. Dê uma palmadinha. Quando eles forem maiores, retire algo que eles gostam. Faça com que eles paguem pelos erros que eles cometem. Porque assim, quando eles forem adultos, você nunca vai ter que visitá-los na cadeia. Ensine para eles os seus valores de vida. Se é que você tem valores de vida. Quais são os seus valores de vida? Que tipo de pai e mãe você é? Na empresa onde você trabalha, você rouba caneta, pregos, papel? Usa a tinta da empresa para coisas particulares? Então, esse é o valor que você vai ensinar para eles. Agora, quais são os seus valores de vida? Lealdade, honestidade, probidade? É falar sempre a verdade? É ser franco em todos os momentos? Ser educado? Então, transfira isso para eles. Não aceite que eles usem palavras grossas com você. Não os ensine a ser grosseiros. Agora, quando eles chegarem à adolescência, lembre-se que todo adolescente é um pouco rebelde. É normal, é a troca de hormônios. Mas, seja firme. Nunca eleve o tom de voz para falar com seus filhos. Alguém que tenha autoridade, não precisa elevar o tom de voz. Fale sempre num tom de voz amável. Seja firme, mas não seja ríspido e grosseiro. Olha, um vídeo como esse, ele precisaria de umas 18 horas para eu falar tudo que poderia lhe ajudar. Não é essa a minha intenção. Minha intenção não é ensinar você a criar seus filhos. É dividir um pouco de informações. Sabe qual é a minha intenção real com isso? É instigar você a ir atrás de mais informações. Aqui mesmo no meu canal, se você não é inscrito, aqui logo acima tem um botão para você se inscrever. Se inscreva. Dia sim, dia não. Eu tenho vídeos aqui. E eu já gravei vídeos fantásticos sobre isso que estão aqui no meu canal. As miniaturas vão aparecer aqui do meu lado para você. Olha, eu gravei dois que eu vou te indicar. Um chamado 5 coisas para nunca dizer aos filhos. É muito importante isso. E um outro que eu gravei chamado Como lidar com qualquer tipo de pessoa. Assista pelo menos a esses dois. Mas tem outros assuntos relacionados que você vai gostar. Adquira o meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Você já tem? Eu já vendi milhares de exemplares e as pessoas ficam apaixonadas porque é um conteúdo rico e prático. Participe da minha lista VIP no WhatsApp. Receba todos os dias pela manhã uma mensagem de áudio para carregar suas baterias e lhe ajudar a lidar melhor. Tanto com filhos como com qualquer tipo de situação. E acima de tudo, assuma o controle das suas emoções. Você é o único dono das suas emoções. Trabalhe a sua flexibilidade emocional e a sua transformação emocional. Essa dupla, essa dobradinha nunca vai te deixar na mão. Eu lhe agradeço por ter assistido até aqui. Deixa o teu joinha para mim se você gostou do vídeo. O teu joinha é muito importante. Registre o teu comentário que eu quero muito saber o que você achou. E compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.